O que é salve? Sai do letreiro Vai puxar Vai puxar ele Olha que show Vários balões saindo ao mesmo tempo Sai dos dois letreiros Sai do letreiro Olha que coisa linda Os balões saindo junto Saiu aí Vai sair os dois juntos Olha que coisa linda Os dois letreiros Saindo junto Os dois letreiros Bojo bonito Letreiro bonito Balão bonito Parabéns a galera O balão deu uma voltada no campo aí Acho que agora vai sair Agora vai Isso aí Foi embora o balão Dois balões bonitos aí Isso aí galera Amém Amém Demais